Pessoal, tudo bem com vocês? Eu peço a vocês que inscrevam-se no nosso canal, conquiste seus sonhos. Eu sou grata aos inscritos desde já, tá bom? Eu vou fazer um vídeozinho rápido pra vocês, simples, né? Eu fiz um vídeozinho sobre torresmo, coloquei no canal, é a forma que eu aprendi a fazer torresmo com o cozinheiro. É um cozinheiro mesmo, então ele cozinhava assim pra restaurante grande, né? Então ele fez comigo esse... me ensinou a fazer, né? Falando e fez comigo, né? E ele fazia assim, era panela ali, de cabelo ali, 40, 50 quilos de uma vez, tá? Então, eu achei isso interessante, porque antes eu só comprava tolcinho de barriguinha pra fazer torresmo. E depois que eu conheci esse cozinheiro, eu passei a trabalhar dessa forma. Aí, eu compro tolcinho porque, tipo assim, eu tenho roça, né? Eu moro na roça, mas ainda não tenho criação, porque eu estou ajeitando ainda o espaço que eu estou. Tipo assim, moradia, né? E planto algumas coisas assim pra gente comer, mas ainda não tá na hora de comprar os bichos. Então eu preciso comprar o tolcinho, né? Vocês veem aí no meu canal e tudo mais. E eu compro a 10 reais o quilo, 15 reais o quilo no máximo. Então eu não escolho... hoje em dia, né? É difícil você comprar o tolcinho, a peça inteira. Ah, vou comprar o tolcinho de barriguinha, hoje em dia é difícil. Então você vai no supermercado, você até acha, você acha o tolcinho. Então eu compro sempre assim, ó. Agora o que que acontece? Esse supermercado que eu compro é um supermercado grande. Na maioria das vezes, supermercado maior, ele vai vender o tolcinho de carne molinha, carne novinha, né? Normalmente, tá, gente? Então vai vender um pouco velho, né? Mais ou menos assim. Então se você for fazer tolcinho... desculpa. Então o que que eu digo pra vocês? O vídeo que eu fiz aí, a pessoa até falou que comprou o tolcinho e tudo mais. E que não deu certo, ficou duro, tá? Talvez eu não tenha explicado direito. O porco precisa ser novo. Aí depois eu até coloquei nos comentários, depois ele mesmo me disse que alguém falou pra ele do açougar, acho que foi isso. Que ele comprou o porco era mais velho. Então não pode, gente. O tolcinho precisa ser de porco novo, tá bom? Matou em casa um porco velho? Esquece. Não vai dar pururuca, não vai pururucar. Tá? Isso só serve pra colocar na panela de pressão, também não joga fora. Você pode colocar na panela de pressão, quem gosta. Igual os asiáticos. Os asiáticos consomem muito. Carne de porco, eu contou cinco a banha ali, cozinha e fica molinho. Isso é natural. Tem gente que descarta, só porque o porco é mais velho. Eu não descarto nada. Porco velho, eu vou cozinhar na panela de pressão, fica molinho, vou comer da mesma forma. Mas de novo, sem muita conversa assim. Aí eu deixei nas bandejinhas pra você ver como eu faço. Então, tem gente que quer lavar. Só que se você lavar, o que que acontece? Ele vai encharcar de água. Eu aprendi que você não lava. O fogo vai matar tudo quanto é tipo de bactéria, não se preocupe, tá? Mas se você quiser lavar, ele já não é comigo. Eu aconselho não lavar. Aí nós vamos colocar ele nessa vasilha aqui. Se o porco, se a carne estiver ainda congelada, é igual aqui, ó. Esse aqui eu já tiro. Esse aqui eu não coloco, ó. Porque é carne. Ali não tem banho. Então quanto mais gordinho, assim, ó, melhor vai ser. Mas como é assim, o que que você faz? Eu vou colocar a tábua pra cortar. Você parte ao meio, pra não ficar muito grande. Ele vai demorar mais tempo pra cozinhar, né? Mas é assim que eu faço. Então vamos lá. Vou colocar aqui pra gente fazer isso aqui. Que não tem mistério nenhum, nenhum, nenhum. Hoje em dia, tá vendo? Essas aqui estão mais inteiras. Eu vou picar pra você ver. Tem umas partes até aqui que tem um pouquinho de cabelo, né? De pelo, né? Cabelo não, pelo de porco. E aí eu vou tá tirando, vou tá limpando isso aqui, tá? Aqui, ó. Ó, mais uma bandejinha. Eu faço, gente, bastante. Isso aqui não é nada, tá? Isso aqui é só pra fazer o vídeo pra vocês. Sempre que eu faço, eu faço três, seis vezes mais do que isso aqui. Porque eu guardo, eu uso banho aqui em casa. Eu guardo na geladeira. Eu guardo nas vasilhinhas e na geladeira, tá? Então eu separo a carne, porque a carne, se você deixar lá, ela vai ressecar, tá? E essas aqui eu vou picar pequenininho, vou limpar direitinho e já retorno com você pra você ver como vai ficar. E o que é que nós vamos fazer? Aí, pessoal, olha só. Eu, como eu disse pra vocês, eu tiro toda a carne, né? E ainda divido esse tolcinho pra que fique mais... Mais prático, né? De secar água. Porque você não pode tapar. Agora, quando você colocar no fogo, você não pode tapar, tá? Eu vou acabar de picar todos eles aqui, dividir, picar o que eu preciso picar, ó. Tem uns que estão bem magrinhos assim, ó. Não tem problema, faço da mesma forma. Da mesma forma. Vai ter menos banha, tá? Então, se você quer um tolcinho pra extrair banha, então, quanto mais gordinho, melhor é. Mas hoje em dia, pra gente comprar, é mais difícil. Quase que você não acha. Aqui na minha cidade, não, tá? Então, normalmente, assim, é quem trabalha matando porco mesmo que você consegue. Eu só compro no supermercado, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, que você vai terminar. Agora, pessoal, olha só. Nós já fizemos o que precisava ser feito, né? Separamos a carne do tolcinho. Às vezes eu deixo alguma coisinha ou outra, mas muito pouquinho, tá? Isso aqui vai reduzir metade, vocês sabem disso. E isso aqui é só pra fazer um teste pra vocês, mostrar pra vocês. E nessa quantidade aqui, você vai colocar o tempero, a quantidade de tempero que você quiser. E o que eu utilizo? Eu uso apenas sal. Ah, mas eu gosto disso, daquilo. Não, gente. Só utilizo o sal para a questão de conservar, depois que ele fica guardado. Por quê? Você vai, depois que você faz isso que eu vou fazer, cozinha, na verdade, na verdade ele cozinha, tá? Não vai secar totalmente, mas cozinha. Então, pra você armazenar esse tolcinho, esse torresmo, sem pururucar, você precisa colocar ele ali, ele vai ficar todo coberto com a própria banha. Ou, você pode completar com óleo, não tem problema, porque ele é uma fritura. Tá, e depois, como você faz? Depois que você for usar. Então, pra que ele não mofe, se você for deixar fora da geladeira principalmente, então, você precisa ser todo imerso. É igual lata na, desculpa, carne na banha era assim, tá bom? Não tem problema nenhum, não. Então, nós vamos colocar sal. Vou mostrar pra vocês a quantidade que eu coloco. Pouco mesmo. Vou colocar mais um pouquinho. Pronto. E agora, aqui, já está pronto para ir para a panela. Eu vou colocar na panela. E assim que ele tiver começado a cozinhar, você coloca numa panela, e não tape a panela toda, não. Você vai tapar pouquinho, porque ele pode espirrar, e você vai deixar ali, cozinhando, né? No meu caso, é fogão a lenha, né? Então, ele vai ser mais leve. Se você for colocar no fogão a gás, e aí é mais rápido, né? Então, você tem que tomar cuidado aí, porque pode espirrar também, né? É muito rápido o processo, pode espirrar e queimar, tá bom? Aqui, eu já deixei uma panela aqui quentinha, tá? Não há necessidade de você colocar, não. Mas pra que o seu torresmo comece a fritar logo, coloca um fiozinho de óleo, só pra que ele não fique agarrando demais. E nós vamos agora despejar esse torresmo aqui nessa panela. Não precisa mexer, porque ainda não é muita água que você está mexendo, né? É, como eu disse pra vocês, né? O fogo aceso aqui, aqui vai ser um processo mais lento, tá? Mas é rápido também. Acho que com uns 20 a 30 minutos, aqui já vai estar pronto. E assim que... Igual aqui, ó, quando a panela estava quente, ele já estava bem sequinho, né? Vai secar rápido. Você só tapa assim, ó. Deixa uma abertura, metade da panela. À medida que você vê que está espirrando, você tapa um pouquinho mais. Mas sempre tem que deixar aberto, pra que ele não cozinhe. Eu falo cozinhar, mas é fritar. É sempre fritar, tá bom? Mas ele fica bem cozidinho nesse processo. O nosso tolcinho está aqui nessa panela. Assim que ele der uma murchada, eu mostro pra vocês. Pessoal, aqui, ó, já começou a fritar de fato, né? Então, toma muito cuidado. Não mexer com colher pequena, tá? É, tô mostrando pra você o que você não deve fazer. Não deixar descansado. Por quê? Daqui a pouco ele começa a estourar. E você pode queimar, tá? Então, sempre mexer com uma colher maior. Eu tenho uma colher de pau. Eu vou mexer com uma colher de pau. E vou deixar assim, ó. Mas enquanto eu estiver assim, é bom que você não mexa muito. Você só revira como eu fiz, assim, ó. Só ele. Não tem água nenhuma, ó. Ó. Aí a gente deixa assim. No máximo, pode deixar assim, tá bom? Daqui a pouco eu mostro de novo. Ó. Ó. Eu acabei de tirar o torresmo do fogo, o fogo estava muito alto, então às vezes ele escurece um pouquinho, mas vai do gosto de cada um. Eu prefiro ele nesse, porque quando você frita ele, quando você vai pururucar, ele vai clarear um pouco, tá? Então sempre que você fizer, eu tiro dessa cor, mas tem gente que tira ele bem branquinho assim, mas pra mim quando ele tá muito branquinho assim ele ainda tem água. É o costume que eu tenho, tá? De tirar desse jeito aqui. Aqui não tem perigo de uma alface ficar fora da geladeira nem nada, mas já é do gosto de cada um, tá bom? O meu fica dessa forma. Você não vai pururucar ele no mesmo dia que você fizer, né? O meu deu pouca banha, tá? Pouquíssima. Então você vai precisar completar ele com o óleo que eu te falei, se for fora da geladeira, tá bom? Ou então se você já tem banha, você só coloca ele dentro da outra banha, não tem problema não. Aí amanhã a gente vai trabalhar com esse aqui pra pururucar pra você. No outro dia, né, no caso. Nunca no mesmo dia. Esse é o vídeo que eu queria fazer pra vocês. Eu vou pururucar e mostro pra vocês. Assim, ó, tá ficando a finalização do nosso torresmo. E nessa panela aqui, ó, eu estou fazendo feijãozinho tropeiro. Mas isso é vídeo para a outra hora. Nosso torresminho ficou dessa forma. Bem sequinho. Muito gostoso. É isso aí, ele fica bem crocante. Eu falo pra vocês que eu gosto dele menorzinho. Eu sempre corto bem pequenininho, ó. Questão até da gordura, né? Ele vai reter menos gordura, né? Mas ele fica bem sequinho, olha só. Aquele ali tá mais gordinho, mas esse aqui tá bem mais magrinho, ó. Aí ele fica bem crocante. Eu vou até morder uma aqui pra você ouvir o barulhinho. É isso aí. Eu peço a vocês que inscrevam-se em nosso canal. Conquiste seus sonhos. Beijos e até o próximo vídeo.